Preocupado com a situação atual dos trabalhadores portuários aposentados, a diretoria do Cetaporte organizou um farto café da manhã para ouvir sugestões de como melhorar a qualidade de vida de quem já contribuiu e muito para o desenvolvimento do Caio Santista. O encontro foi aberto pelo presidente do Cetaporte, que falou do objetivo desse evento, que deve acontecer todos os meses. Fazer com que ele realmente possa, agora na melhor idade que te falamos, possa estar sofrendo os benefícios da sua categoria. O diretor do sindicato, Hélio Aldemar, é quem ficará à frente da futura associação, que será mantida pelo próprio Cetaporte. Para ele, a iniciativa é muito importante. Hoje nós estamos iniciando, é o primeiro passo para o início de uma associação. A gente tiver as dificuldades dos aposentados, as necessidades, e colaborar com eles onde for possível e receber deles. Alguma orientação, o que eles podem trazer de bom para a categoria. A associação servirá como apoio nas principais lutas dos aposentados. Nós queremos que a pessoa de 60 anos não pague condução. Então fica a critério de cada município. Então vamos fazer um movimento. Em clima de confraternização, os convidados assistiram atentos aos vídeos das duas instituições. No estado de São Paulo, mais de 15 mil trabalhadores com carteira assinada. Depois, todos aproveitaram o café da manhã e trocaram ideias para melhorar as condições da categoria. Nós aposentados estamos muito sacrificados porque houve um achatamento muito grande nas aposentadorias. Porque quem ganhava, como eu, um padrão mais alto, hoje estou pela metade. Além de discutir reivindicações, os aposentados aproveitaram os reencontros. No próprio dia a dia nosso, existe uma dispersão. Enquanto a gente está trabalhando, está todo mundo nativo, o contato é mais próximo. Acontece a aposentadoria, cada um se isola, cada um tem sua vida. E fica faltando de eventos como esse. Porque o sindicato nada mais é que uma família. Então já que você faz parte do sindicato, eu acho que tem que haver mesmo essas reuniões para você se interagir. Então já que você faz parte do sindicato, eu acho que tem que haver mesmo essa reuniões para você se interagir.